legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que a deputada e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do deputado Tadeu Martins Leite, presidente dessa casa, informando a realização do Assembleia Fiscaliza e a prestação de contas do governo entre os dias 20 e 28 de junho. Oficios da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 3.408 de 23, 5.846 e 6.414 a 6.417 de 24. Oficios do Departamento de Edificações, Estradas e Rodagens de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 4.307 de 23 e 6.697 de 24. Oficios da Via 040, prestando informações relativas aos requerimentos número 5.355 de 23 e 5.859 de 24. Oficios da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas aos requerimentos 5.995, 5.996, 6.393 a 6.395, 6.397, 6.400, 6.402, 6.403, 6.409 e 6.430 de 24. Oficios da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Desgoto Sanitário de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 5.846 de 24. e-mails enviados pelo fale com as comissões da senhora Carolina Gomes de Souza, solicitando providências em relação à movimentação de ônibus e ao barulho, realizado principalmente à noite na garagem da empresa Saritur, localizada no bairro Ana Lúcia, em Sabará. Do senhor Aparecido Andrade, questionando a esta comissão, se já debateu sobre o transporte intermunicipal no Estado, bem como sobre a implantação de praças do pedágio no sul de Minas Gerais. Do senhor Marcos Antônio Caetano, solicitando providências em relação aos transtornos gerados aos cidadãos em virtude da troca do sistema informatizado dos órgãos e entidades do governo do Estado, tais como a paralisação dos serviços de emplacamento e transferência de veículos, a presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei 3.685 de 22, turno único, deputado Celinho do Sintrocel. Projeto de lei 1.413 de 2023, no primeiro turno, deputado Charles Santos. Projeto de lei 2.099 de 24, no turno único, deputada Maria Clara Marra. Projeto de lei 1.565 de 23, no primeiro turno, deputado Tiago Cota. Passa a ser a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 1.717 de 23, segundo turno. Dispõe sobre a prevenção, fiscalização e conscientização da população acerca dos acidentes com animais soltos nas vias públicas estaduais no Estado. Autor, deputado Celinho Sintrocel. Relator, deputada Maria Clara Marra. Indago a deputada Maria Clara Marra, se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputada Maria Clara Marra. Projeto de lei nº 1.717 de 23, de autoria, deputado Celinho Sintrocel, dispõe sobre a prevenção, fiscalização e conscientização da população acerca dos acidentes com animais soltos nas vias públicas estaduais no Estado. Levando em consideração que uma boa parte da malha rodoviária estadual tem sido concedida a iniciativa privada, entendemos que podemos aprimorar o texto na forma que foi aprovada em primeiro turno. Para tanto, apresentamos substitutivo com o objetivo de determinar que as concessionárias das rodovias no Estado realizem campanha permanente de educação sobre os riscos de acidentes em razão de animais soltos em vias públicas. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.717 de 2023, em segundo turno, na forma de substitutivo nº 1, ao vencido a ser redido. Sala das Comissões, 8 de junho de 2024. É o parecer. Em discussão, o parecer. Não havendo quem faça uso da palavra, encerra sem discussão. Em votação, o parecer. A deputada e os deputados com a prova permanecem como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 2.605, de 21, primeiro turno, institui o Plano Mineiro de Mobilidade Sustentável e da Outras Providências. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes, relatora, deputada Maria Clara Marra. Indago a relatora, deputada Maria Clara Marra, se está em condições de emitir seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Maria Clara Marra. O parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 2.605, de 2021, de autora e deputado Antônio Carlos Arantes, a proposição em epígrafe institui o Plano Mineiro de Mobilidade Sustentável, PMMS, e da Outras Providências. O projeto tem como objetivo instituir incentivos e metas para a transição energética do setor de transportes no Estado. Para tanto, prever que serão declaradas de interesse estadual uma série de iniciativas de estímulo à utilização de veículos movidos por fontes de energia sustentável, cuja promoção seria o objetivo, de fato, da norma. determina que o Estado deverá mudar gradualmente sua frota de veículos para aqueles movidos por propulsão elétrica e proíbe a fabricação de veículos que operem exclusivamente por motor de combustão interna a partir de 1º de janeiro de 2046. Em nossa análise, entendemos como meritória e oportuna a apresentação do projeto de lei, conforme manifestou a secretária do Estado de Infraestrutura e Mobilidade, é positiva a proposta de instituição do Plano Mineiro de Mobilidade Sustentável, especialmente no que diz respeito à promoção da qualidade de vida nas cidades, uma vez que o transporte é um dos principais poluentes atmosféricos. É importante ressaltar que Minas Gerais tem se destacado tanto em nível nacional quanto internacionalmente por seus investimentos e iniciativas sustentáveis. O Estado tornou-se pioneiro ao aderir ao programa Race to Zero, que visa alcançar emissões líquidas zero de gases de efeito estufa até 2050, contribuindo para limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius, o que nos leva a não ser apenas liderança no Brasil, mas também o primeiro governo da América Latina a se juntar a essa importante campanha internacional. Destaca-se, nesse ponto, a relevância do setor bioenergético no Estado, composto por uma combinação de agronegócio, agroindústria, indústria e usinas de geração de energia elétrica, tanto por seu vigor tecnológico e pelas soluções ambientais desenvolvidas ao longo das últimas décadas, quanto por sua notável conformidade ambiental. Obrigada. Assim, entendemos que o projeto de lei necessita de alguns aprimoramentos e, portanto, apresentamos o substitutivo número 2. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer, não havendo quem faça uso da palavra, nesse momento encerra-se a discussão. Em votação, parecer, a deputada e os deputados que o aprovam permanecem com o seu encontro, aprovado. Projeto de lei 1056, de 23, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifique e autoriza o Poder Executivo a doar a área correspondente ao município de Divino Holândia, de Minas. Autor, deputado Gustavo Valadares. Relator, a deputada Maria Clara Marra. Indago a deputada Maria Clara Marra. A proposta está em condições de emitir o parecer. Com a palavra, deputada Maria Clara Marra. De autoria, deputado Gustavo Valadares. A proposição em comento determina a desafetação dos trechos da rodovia MGC 259, compreendidos entre o KM 264.01 e o 267, entre o KM 269 e o 270, e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Divino Holândia, de Minas, a área correspondente a esses trechos rodoviários, que será destinada à expansão urbana. O texto em análise contém uma incorreção, que é a destinação futura de imóvel nele expressa expansão urbana. Trechos de rodovias doados a municípios devem permanecer como via pública. Assim, proporemos a seguir um texto substitutivo para solucionar essa questão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1056, de 2023, e, no primeiro turno, na forma substitutiva, nº 2. É o parecer, seu presidente. Em discussão, parecer, não havendo quem faça uso da palavra, se encerra essa discussão, em votação, parecer, a deputada e os deputados com a própria discussão contra, aprovado, parecer. Projeto de lei nº 1.292, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São João Batista, do Glória, a área correspondente. Autor, deputado K. Soares, relator, deputado Tiago Cota. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. De autoria, deputado K. Soares, o projeto de lei PIGF dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de São João Batista e da Glória. A Comissão de Constituição de Justiça concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da proposição da forma substitutiva nº 1, que apresentou. Vem agora o projeto a esse órgão colegiado para dele receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 12º, do Regimento Interno. A proposta em comento determina a desafetação da rodovia MGC 146, compreendida entre o quilômetro 347 e o quilômetro 350.2, e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São João Batista e da Glória a área correspondente a esse trecho rodoviário destinando à instalação da via urbana. Também apresenta cláusula de reversão da área ao patrimônio do Estado, caso a destinação prevista para o trecho não se efetive ao término do prazo de cinco anos contados da publicação da lei, de posse dessas informações e na sua competência regimental, a Comissão de Constituição de Justiça concluiu, entre outras ponderações, que a transferência do citado trecho ao município não implica alteração em sua natureza jurídica, bem como de uso comum do povo, mas, tão somente na sua titularidade, pois ele passa a integrar o patrimônio municipal. Contudo, elaborou o substitutivo número um com o fim de adequar a proposição à técnica legislativa. De nossa parte, lembramos que o projeto em análise autorizativa e lega a discricionalidade do Poder Executivo fazer tal doação. Se efetivada, o trecho passará para a jurisdição municipal e será inserido em seu perímetro urbano. Assim, do ponto de vista da política pública estadual de transporte, não vemos óbvias para que a matéria prospere, uma vez que o trecho rodoviário continua como via de passagem pública e terá sua manutenção e operação custeadas pelo Poder Executivo Municipal. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1292, de 23, no primeiro turno, na forma do substitutivo número um da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer, não havendo quem faça uso da palavra neste momento, encerra essa discussão. Em votação, o parecer, a deputados e deputados com a própria, antes de como se encontrou, aprovado. Projeto de Lei nº 1386, de 23, que institui a política de conscientização da população sobre os riscos do uso do transporte clandestino e priorização do transporte seguro no Estado de Minas Gerais e das outras providências. Autora, deputada Maria Clara Marra, relator, deputado Tiago Cota, invocamos para ser a relatoria e, em passe da matéria, e passamos a emitir o parecer, a proposição empígrafe de autoria da deputada Maria Clara Marra, institui a política de conscientização da população sobre os riscos do uso do transporte clandestino e priorização do transporte seguro no Estado de Minas Gerais e das outras providências. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição de Justiça, de transporte, comunicação e obras públicas, de fiscalização financeira e orçamentária. A Comissão de Constituição de Justiça conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição da forma dos pedidos de Nuro 1, que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para dele receber, parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 6º, 12º, o regimento interno. Em sua análise, a Comissão de Constituição de Justiça não vislumbrou óbvices à tramitação da matéria e cancelou a possibilidade jurídica dos principais dispositivos dos quais o texto original dispunha, contudo, sugeriu um substitutivo com o objetivo de sanar algumas improbidades e adequar o texto à técnica legislativa. De nossa parte, corroboramos com a preocupação da deputada autora quanto aos riscos da oferta e do uso do transporte não regulamentado, que acabam de trazer consequências à vida pessoal dos cidadãos em caso de sinistros durante o seu transporte, e também ao Estado, por gerar ônus financeiros e operacionais à prestação de serviços públicos e de transporte. Assim, buscar conscientizar os potenciais usuários desses serviços sobre tais riscos nos parece coadunar com a boa e eficaz ação estatal esperada. Como conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1386, de 23, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Constituição de Justiça. Em discussão, parecer, não havendo quem faça uso da palavra, encerra essa discussão. Em votação, parecer, a deputada e os deputados com a prova, parece que como se encontra, aprovado, parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão, votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1.813, de 23, em torno único, de autoria da deputada Lohana, que declara de utilidade pública a Associação Cultural e Comunitária de Itatiaio Sul, Rádio Alfa FM, com sede no município de Itatiaio Sul, na qualidade de relator da matéria, opino pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto, para discutir, não havendo quem faça uso da palavra, encerra essa discussão. Em votação, o projeto de lei, pelo processo nominal. Como vota o deputado Céline do Cintrossel? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Maria Clara Marra? Voto sim, senhor presidente. Eu, deputado Tiago Cotto, também voto sim, portanto, os deputados, portanto, aprovado o projeto. Projeto de lei 2099, de 24, em torno único, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que dá denominação à autoridade da rodovia localizada dentro do município de Corvilho e do município de Cordesburgo. A relatora da matéria, a deputada Maria Clara Marra, opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 na Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, não havendo quem faça uso da palavra, encerra essa discussão. Em votação, o substitutivo número 1 pelo processo nominal. Os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota o deputado Sérgio Cintrossel? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Maria Clara Marra? Voto sim, senhor presidente. Eu, deputado Tiago Cotto, voto sim. Aprovado o substitutivo número 1 e prejudicado o projeto original. Requerimento 7.116, de 24, em torno único, de autoria da Comissão de Participação Popular, em que requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, pedido de providência para que seja realizado o estudo para a revisão dos critérios estabelecidos pelo Programa Luminas, visando a possibilidade da inclusão de comunidades rurais menos populosas no serviço de telefonia móvel. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados com a própria o escopo se encontram, aprovado o requerimento. Sobre a mesa, parecer de redação final... Suspendo para entendimento por alguns instantes. Sobre a mesa, parecer de redação final do projeto de lei número 1032, de 23, em discussão, parecer. Encerra essa discussão em votação. A deputada e os deputados com a prova, permanece como se encontram. Aprovado, parecer de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Sobre a mesa... Sobre a mesa, requerimentos do deputado Charles Santos, requerimento de comissão 9.016, de 24. Como é feito aqui, de praxe, nessa comissão, eu sugiro ao colega deputado João Magalhães, deputada Maria Clara, de votarmos, ao final, em bloco, os requerimentos. E, havendo alguma divergência, a gente sugere que o colega possa fazer o destaque e votar contrário em algum projeto que possa ter divergência. Requerimento 9.016, de 24. O deputado subscreve, requer que seja encaminhado ao DENIT, pedido de providências para que seja realizada a fiscalização de concessão da rodovia BR-262, no trecho entre os municípios de Uberaba e Araxá, bem como verificar a viabilidade de realização de obras de melhorias, recapinhamento e pavimentação, no trecho anteriormente citado, o deputado Charles Santos. Requerimento 9.051, de 24. A deputada subscreve, requer que seja encaminhada ao diretor do Departamento de Edificações e Rodagem de Minas Gerais, ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de informações sobre as concessionárias responsáveis pelo pedágio LMG 798, no KM 6.8, Nova Ponte, MG 190, KM 75.5, Nova Ponte, MGC 462, KM 34.15, patrocínio. Esclarecendo, a, quais foram os critérios utilizados para determinar as tarifas de pedágio nas rodovias acima mencionadas, B, como a concessionária garante a transparência e a apreciação de contas em relação à utilização dos recursos arrecadados com os pedágios, C, se existe algum programa de manutenção e melhorias nas estradas financiadas pelos pedágios, e, se sim, quais são os projetos em andamento e como os resultados são monitorados, D, os congestionamentos nas praças de pedágio garantiram uma fluidez adequada do tráfego, E, existe algum plano de desconto ou benefício para os usuários frequentes das estradas pedagiadas, como os usuários podem se beneficiar dessas vantagens, F, quais são as opções de pagamento disponíveis nas praças de pedágio, aceitam pagamento eletrônico, como tags ou cartões de crédito, G, como a concessionária lida com reclamações e problemas dos usuários, como falhas na cobrança, mau atendimento ou falta de manutenção nas estradas, H, quais são os planos da concessionária para promover a segurança nas estradas pedagiadas, existem investimentos em sinalização, iluminação ou outras medidas de segurança, E, como a concessionária se prepara para situações de emergência, como acidentes, incêndios florestais ou condições climáticas extremas, existe um plano de contingência, Sala de Comissões, 29 de maio de 24, Deputada Lohana. Requerimento 9.054, de 24, Deputado requer seja encaminhado a CEINFRA e ao DR, e pedido de providência para que seja realizado caráter emergencial obras de asfaltamento, operação tapa-buraco e manutenção na MG 335 e LMG 839, tendo em vista que essas rodovias se encontram em condições precárias, destaca-se que essas vias são utilizadas enquanto rota de diversas mineradoras da região e que implica no tráfego constante de caminhões de grande porte, demandando, portanto, uma rodovia segura, os usuários que se utilizam destas, garantindo as devidas condições de trafegabilidade. 29 de maio de 24, Deputado Betão. Requerimento 9.056, de 24, a deputada requer ao DENIT pedir providências para retirada ou imediata sinalização com a distância de segurança dos quebramolas instalados na BR 365 entre os municípios de patrocínio Guimarãnia, visto que a colocação foi realizada de forma irresponsável e tem ocasionado acidentes. Sala de comissão, 1º de junho de 24, Deputada Maria Clara Marra. Requerimento 9.104, a deputada requer seja encaminhada ao DER e pedido providências para que sejam adotadas medidas urgentes para solucionar os problemas de infraestrutura da rodovia que liga os prados a dores do campo e também a que liga dores a barrooso. Nós propomos a realização de obras de recapeamento e reparo dos trechos danificados, bem como a implementação de um plano eficaz e regular de manutenção preventiva. Entendemos que tais melhorias demandam investimentos significativos, porém ressaltamos que são indispensáveis para garantir a segurança e a mobilidade de todos os usuários das vias. Além disso, a melhoria das condições das rodovias contribuirá para o desenvolvimento socioeconômico da região, beneficiando não apenas os residentes locais, mas também o fluxo de pessoas e mercadorias. Sala de Comissões, 5 de junho de 24, deputada Lohana. Registrar a presença dos alunos do segundo ano do Ensino Médio, Colégio Dona Clara, aqui destacando o professor Bruno, a professora Fernanda. É muito bom tê-los aqui na Casa do Povo, no Parlamento de Minas, e eu espero que vocês, para além de sonharem em ser jogador de futebol, bailarina, jogador de vôlei, que vocês também possam ter um pouquinho de vontade de exercer a vida pública, porque nós precisamos de gente jovem querendo o melhor para o nosso Estado e para o nosso Brasil, nessa atividade tão sofrível, tão difícil, mas tão importante para o futuro da nossa nação. Parabéns. Requerimento de Comissão, 9.105 de 24, a deputada subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo terceiro alineado, o regimento interno, seja encaminhado ao DR, pedido de providências para que sejam adotadas medidas urgentes para solucionar os problemas de infraestrutura da rodovia que liga São Gotardo a tiros, Minas Gerais. Propomos a realização de obras de recapeamento e reparo dos trechos danificados, bem como a implementação de um plano eficaz e regular de manutenção preventiva. Entendemos que tais melhorias demandam investimentos significativos, porém, ressaltamos que são indispensáveis para garantir a segurança e a mobilidade de todos os usuários das vias. Além disso, a melhoria das condições da rodovia contribuirá para o desenvolvimento socioeconômico da região, beneficiando não apenas os residentes locais, mas também o fluxo de pessoas e mercadorias. Sala de Comissões, 25 de junho de 1924, deputada Lohana. Destacar a presença do deputado Cárcio Soares. Requerimento 9.107 de 1924, deputado que se subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, para ter sido alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao vivo Minas, em Belo Horizonte, e ao vivo em São Paulo, pedido de providência para a ampliação e melhoria de sinal de telefonia móvel na comunidade de São Tomé, município mineiro de Dom Silvério. A referida comunidade conta com aproximadamente 500 moradores, incluindo diversos produtores rurais que reclamam da frequente interrupção de sinais e diversos pontos de cobertura, dificultando a comunicação e acesso aos serviços essenciais. Sala de Comissões, 5 de junho de 2024, Celinho do Sintroceu. Requerimento de Comissão 9.143 de 24, deputado que se subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhado à Copasa, pedido de providência para a mediata regularização do fornecimento de água à comunidade de São Sebastião do Baixinho, no município de Periquito, Minas Gerais, que está há quase duas semanas sem abastecimento. Sala de Comissões, 10 de junho de 2024, deputado Celinho do Sintroceu. Requerimento de Comissão 9.196 de 24, a deputada que se subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, para a terceira alineada ao regimento interno, seja encaminhado ao DINIT, pedido de providência para que sejam implementadas melhorias urgentes da BR-176, no trecho que liga dois do Indaiá a quartel-geral Minas Gerais. Nos últimos meses, tenho observado com preocupação o estado de conservação dessa rodovia. Os buracos, a falta de sinalização adequada e a ausência de acostamento estão comprometendo a segurança dos usuários e dificultando o tráfego de veículos, colocando em risco a vida dos motoristas e passageiros. Diante dessa situação, gostaria de solicitar as seguintes melhorias específicas para o trecho mencionado. Primeiro, reparo imediato dos buracos e irregularidades no asfalto ao longo de toda extensão da BR-176, entre dois do Indaiá e quartel-geral. Segundo, melhoria na sinalização horizontal e vertical, incluindo a instalação de placas informativas, indicativas e de alerta, visando orientar os condutores de forma adequada. Terceiro, construção ou ampliação de acostamentos, proporcionando um local seguro para paradas de emergência e manutenção de veículos. Quarto, implementação de dispositivos de segurança como redutores de velocidade e barreiras de proteção nos pontos críticos identificados ao longo da rodovia. Quinto, programa de manutenção regular da via, com equipe permanente para garantir a conservação e segurança a longo prazo. Estas melhorias são fundamentais para garantir a segurança dos usuários da BR-176, bem como para promover o desenvolvimento socioeconômico das regiões, por ela atendidas, facilitando o transporte de pessoas, mercadorias e serviços entre os municípios. Sala de comissões, 12 de junho de 2024, a deputada Lohana. Requerimento 9.197, de 2024. A deputada que se subscreve, requer a vossa excelência do seu artigo 103, para a terceira linha A, do regimento interno, seja encaminhada ao DENIT, pedido de providência para que seja realizada a recuperação da BR-352 entre Pitangui, Minas Gerais, e a Baeté, Minas Gerais. Ao longo dos últimos meses, tenho notado o agravamento das condições dessa rodovia, o que tem impactado negativamente a segurança, a fluidez do tráfico na região, os buracos, a falta de sinalização adequada e a ausência de acostamento tornam a viagem, nesse trecho, uma experiência perigosa e desconfortável para os motoristas e passageiros. Diante desse cenário, solicito as seguintes ações para a recuperação da BR-352 entre Pitangui e a Baeté. Primeiro, repare imediato dos buracos e irregularidades do asfalto ao longo de toda a extensão da BR-352, nesse trecho. Melhoria da sinalização horizontal e vertical, incluindo a instalação de placas informativas, indicativas e de alerta para orientar os condutores de forma segura. Construção ou ampliação de acostamentos, proporcionando locais seguros para paradas de emergência e manutenção de veículos. Implementação de dispositivos de segurança como redutores de velocidade e barreiras de proteção. Os pontos críticos identificados ao longo da rodovia e programa de manutenção regular da via com equipe permanente para garantir a conservação e segurança a longo prazo. Essas medidas são essenciais para garantir a segurança dos usuários da BR-352 e para promover o desenvolvimento socioeconômico das regiões por elas atendidas, facilitando o transporte de pessoas, mercadorias e serviços entre os municípios de Pitangui e a Baeté. Sela de Comissões, 12 de junho de 24. Deputada Lohana. Requerimento 9.226, de 24. A deputada subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 3º, a linação de regimento interesse, encaminhado ao DENIT, pedido de providências para a realização de reparos na rodovia 3665, especificamente do quilômetro 469, barra 55, próximo ao entrocamento que liga a referida rodovia ao município de Biá, em Minas Gerais. Recentemente, o local ficou alagado e, desde então, foi observada uma instabilidade no trecho. Informações da empresa responsável pela manutenção e recapinhamento que da via indicam que o trecho corre sério risco de ruptura, colocando em perigo os usuários da rodovia. Diante da gravidade da situação, solicitamos a mediata inspeção e reparo deste trecho para evitar possíveis acidentes e garantir a segurança dos motoristas e passageiros. Sala de Comissões, 14 de junho de 24. Deputada Ludi Falcão. Requerimento 9.259 de 24. Deputada requer seja encaminhada ao DR e pedido de providências para a implantação de redutores de velocidade em três pontos diferentes. O primeiro, a rodovia MG 132, mais precisamente na comunidade Rua Nova, no município de Desterro do Melo. O segundo, na rodovia que liga o município de Alto Rio Doce, a BR 040. E o terceiro, a rodovia MGC 265, na altura do quilômetro 184, que também liga Desterro do Melo, a BR 040. Sala de Comissões, 18 de junho de 24. Deputada Nayara Rocha. Requerimento 9.297 de 24. Deputada requer seja encaminhado à Agência Nacional de Transporte, TRS, à Companhia Brasileira de Trens Urbanos, no Rio de Janeiro, e à MRS Logística em Juiz de Fora, pedido de providência para que seja realizado estudo de viabilidade técnica para a implementação, para a implantação do sistema de transporte de passageiros sob trilhos entre os municípios de Juiz de Fora, Jacinto Zumon e Matias Barbosa. Requer ainda seja encaminhada ao referido órgão ao ofício da deputada federal, delegada Ione, que detalha essa solicitação. Sala de Comissões, 18 de junho de 24. Deputada Ione Pinheiro. Requerimento 9.298 de 24. Deputada requer seja encaminhada à Agência Nacional de Transportes, TRS, pedir providência para que seja regulamentado e efetivada o direito de passagem nas rodovias federais concedidas de forma a possibilitar o uso compartilhada das ferrovias para o transporte de passageiros, bem como para o transporte de cargas por empresas interessadas. Sala de Comissões, 18 de junho de 24. Deputada Ione Pinheiro. Requerimento 9.299 de 24. Deputada requer seja encaminhando ao Secretário Nacional de Transportes Ferroviários do Ministério dos Transportes em Brasília e aos demais participantes convidados da reunião especial. As notas taquigráficas da primeira reunião especial desta comissão, que teve por finalidade debater a repactuação dos investimentos no Estado decorrente das renovações antecipadas das construções ferroviárias para conhecimento. Sala de Comissões, 18 de junho de 24. Deputada Ione Pinheiro. Requerimento 9.324. Deputada que subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo regimental e seja encaminhada ao Presidente do Tribunal de Contas da União a informação elaborada a pedido dessa deputada sobre a exibilidade e necessidade de regulamentação do artigo 66, parágrafo 1º da Lei Federal, nº 14.273 de 21, Lei de Ferrovia. Sala de Comissões, 18 de junho de 24. Deputada Ione Pinheiro. Requerimento 9.301 de 24. A deputada subscreve requer, de acordo com o regimento interno, seja encaminhada à Secretaria Nacional do Transporte Ferroviário, em Brasília, pedido de providência para que seja criado um fundo específico para os recursos decorrentes das autorgas das renovações antecipadas de rodovias federais. Sala de Comissões, 18 de junho de 24. Deputada Ione Pinheiro. Requerimento 9.302 de 24. A deputada subscreve, requer seja encaminhado, realizada audiência pública, para debater a criação de fundo orçamentário orçamentário específico para recebimento de recursos advindos de autorgas, multas e indenizações no setor verroviário, com a finalidade de destiná-los para investimento no próprio modal, em Minas Gerais, nos termos de lei federal 14.273 de 23 de dezembro de 21. Requer ainda sejam convidados do Tribunal de Contas da União, Agência Nacional de Transporte Terrestre, Ministério da Fazenda, para acertar da audiência, Sala de Comissões, 18 de junho de 24. Deputada Ione Pinheiro. Em votação, os requerimentos, exceto o requerimento 9.226 de 24. Há deputados e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. E aí, eu ponho esse... Espera aí. Você não pode tirar? Eu já li, não? Eu já li, não. Eu posso não votar. Eu já li, não. Requerimento 9.226 de 24. Nós fizemos a leitura para a posterior votação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Maria Clara Marra. Esse requerimento contém um equívoco quanto ao apontamento do KM, se respeita a uma rodovia que liga as cidades de Patos de Minas a patrocínio e não Patos de Minas a Ibiá. Por esse motivo, eu, inclusive, apresentei um requerimento nesse sentido ao DENIT. Já encaminhamos, inclusive, pedido de providências para o DENIT, que, inclusive, já fez a sinalização desse trecho que está cedendo em função de uma área de drenagem. Inclusive, a gente já tem a resposta do DENIT para essa comissão. Obrigada. Acho que o requerimento perdeu o objeto, no caso. Portanto, a deputada Maria Clara já fez os seus esclarecimentos. Eu acredito que o projeto se torna inócuo, perdeu o objeto, o requerimento da deputada, lido por esta comissão e já muito bem explicado pela deputada da região, deputada Maria Clara Marra, membro efetivo dessa comissão, vice-presidente dessa comissão, e que tem sempre o nosso apoio aqui para que a gente possa discutir as questões, sobretudo pertinentes à comissão, em Minas Gerais, em especial no sul de Minas. O nosso é só o nosso, aí eu pedi por isso, ele vai vir. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco o membro para a próxima reunião originária, determina a lavratura da ato e encerro os trabalhos.